O índio da tribo foi acusado de roubar um chinelo. O índio da tribo foi acusado de roubar um chinelo. Aí o cacique pegou, deu dois, taparam a cara dele e falou Confessa! Confessa! Qual o nome do filme? Sei lá. Eu roubou. Ai, cara. Eu não gosto dessas piadinhas, não. Não gosta? Eu acho incrível. Eu tenho uma boca achada maravilhosa, que a avó do menino estava incomodada com o barulho que ele estava fazendo no quarto. Ela subiu lá e falou Meu neve, porque você está jogando tudo pela janela. Eu amo essas piadas. É isso, mano. Eu amo a cara desse porra. Eu não acho graça nenhuma. E dá para ouvir no máximo duas, tá? Vocês contaram há seis. Eu ficaria com uma hora.